E aí a professora Rita e ao professor Paulo por estarem presentes e participando dessa banca e ao professor Tiago, que também simplesmente fez toda a lei do livro, que pode estar presente neste momento. Paulo, nós vamos, deu você ter aí 20 minutos a meia hora, então tem uma apresentação e aí na sequência eu já passo a palavra ao presidente da banca para que eles entendam o seu parecer e o seu trabalho, tá bom? Então, se você quiser começar, se você não quiser, já vai. Bom, tá. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer também ao professor Paulo, professora Rita, por terem aceitado o convite desse trabalho que tem como título a aplicação da L2.7 e Learn, um plugin de implementação de inteligência coletiva para o mundo. O nosso objetivo geral é avaliar a eficácia da adoção dos mecanismos de estímulo à inteligência coletiva para elevar o nível de interação e geração de conhecimento pelos estudantes ou se utilizar ferramentas tecnológicas de e-learning como suporte ao processo de ensino aprendizado. Então, para contemplar esse objetivo geral, essa pesquisa virou seis objetivos específicos, que são compreender a evolução paralela da web e do e-learning, compreender de que forma as ferramentas da U2.7 ou Poglin, beneficiar e estimular a inteligência coletiva, avaliar como a inteligência coletiva pode contribuir para ambientes de aprendizagem mais inclusivos e envolventes, desenvolver um artefato fomentado em inteligência coletiva no LMS Moodle, observar e analisar a utilização do artefato de fomento em inteligência coletiva no LMS Moodle em uma situação de uso real, e por fim concluir sobre a eficácia de utilizar o uso do artefato de fomento em inteligência coletiva no processo de ensino aprendizado. Bom, a web foi realizada por Bernard Zee em 1959 e tinha como objetivo conectar as pessoas para que elas gerassem conteúdo. Mas, naquele momento, não havia nada que motivar essas pessoas a fazer isso. Então, passou a criar um monte de páginas web que serviam simplesmente para gerar conteúdo. E as pessoas, nesse momento, tornaram-se contribuidoras de conteúdo. Com o passar do tempo, as pessoas perceberam que a web podia fazer muito mais do que ela estava fazendo naquele momento. Então, no final de 2004, houve uma discussão e eles consideraram a web 2.0, uma web vista como plataforma que colocava usuário para fazer parte do processo colaborativo. A web, então, deixa de ser a web somente de leitura e passa a ser conhecida como web leitura e escrita. E quem percebeu essa vantagem de colocar os lábios produtuais para participar ali é poucas agências comerciais, aderindo o valor do nosso produto e permitindo que eles trocassem informações entre si e pudessem avaliar produtos também por meio do sistema de recrutação. As empresas, então, que passaram a utilizá-lo a 2.0, receberam mal as práticas do negócio, podendo incluir o consumidor para fazer parte da empresa ali. E quem, a pioneira a fazer isso, foi a Amazon.com, permitindo que os usuários pudessem avaliar os produtos, compartilhar essa grande atenção e trocar a informação neles mesmos. A empresa passou a não ter mais o trabalho de gerar tanta informação para os consumidores, já que eles estavam fazendo esse serviço para ela. A partir do seu momento, ela teve que apenas adotar o sistema de controle das informações que estavam sendo geradas ali. Toda essa plataforma, ela tinha que permitir a troca de informação e melhorar a experiência coletiva dos usuários. que passaram a trabalhar com uma experiência mais social. Mas uma questão fundamental para a inteligência coletiva acontecer nessas plataformas, ela tinha, enquanto, o usuário motivava a participar, a se envolver. Então, o Bolagú disse que o motivo para que isso acontecesse era da seguinte forma. Ou acontecia por dinheiro, por recompensa, ou pelo simples desejo que as pessoas tinham de conseguir conhecimento. No ano seguinte, o Malone e outros, então, definindo da seguinte forma. A motivação acontece. Por amor, dinheiro, e prognovo. E eles foram além disso. Eles disseram que, para que criar o sistema de inteligência coletiva, a gente precisava criar o genoma da inteligência coletiva. Então, pensando na estrutura do genoma coletivo, da inteligência coletiva, a gente começou a pensar naquilo que seria a melhor forma de uma ferramenta para gerar a inteligência coletiva no universo. E, para isso, a gente precisava responder a quatro perguntas. O que seria feito? Quem faria? Por que ela faria? E como ela faria? De acordo com os dois gentes. O gênero da criação e o gênero da decisão. Na criação, a gente faria comentários. Quem faria? Ou a multidão. A multidão é o quê? Seriam as grandes pessoas, todos que estavam envolvidos no ilânico. Por que eles fariam isso? Auxilio no time, pela glória. E como coleção? O gênero da criação é o gênero da criação e o gênero da criação. Por que a indecisão seria feita uma avaliação? Quem faria? Todos os envolvidos, novamente. Por que eles fariam isso daí? Por amor. E como por meio do sistema de computação. Entendendo, então, como o irmão do vivo ao ego, a gente precisava entender também como aconteceu a evolução do ilânico. E o ilânico passou por quatro fases. A primeira, que era a participação dos correios. As empresas enviavam o material de estudo para os estudantes. A segunda fase, que era os recursos audiovisuais, como canais educativos ou filtros de vídeo. A terceira fase, os professores e estudantes começam a se comunicar de forma cínclica, amanhã cínclica, por meio de chat e e-mail. E a quarta e última fase, é a entrada nos ambientes de aprendizagem. Esses ambientes de aprendizagem foram utilizados de forma mais intuitiva, porque tinha um monte de mídia digital, que podia ser colocada ali, e também mais operativa, já que todos os estudantes estavam no mesmo meio. Mas o que aconteceu foi o seguinte, todo esse conteúdo digital que estava ali, foi simplesmente replicado no meio digital. Os professores continuavam como figuras centrais daquele processo de ensino. E a verdade é que as tecnologias educacionais não conseguiram avançar da mesma forma como o M2.0 avançou no comércio eletrônico. Mas com esse avanço, as pessoas viram que era possível melhorar o ensino-aprendizagem utilizando as ferramentas da L2.0. Estude de, então, de learning 2.0. Se antes, da mesma forma como os estudantes ou os usuários eram consumidores de conteúdo naquela L2.0, eles deixam de ser o fórum do conteúdo e o fórum passa sempre nas pessoas para que elas pudessem aprender de forma colaborativa. E o que precisava, então, para o aquecedor se tornasse 2.0? O primeiro deveria permitir a troca de conhecimento entre os envolvidos. O estudante precisava passar a ter o controle da sua experiência na aprendizagem. Mas havia dois principais desafios para que acontecesse essa mudança para o M2.0. que era a forma como os professores utilizariam essas ferramentas que estavam disponíveis, falando pedagogicamente, e para que eles passassem a ser auxiliadores, facilitadores desse processo de aprendizagem. E não mais essa figura central. Além do envolvimento de todos os estudantes nessa aprendizagem, como se cada um fosse um professor. e o sistema responsável, esse ambiente de aprendizagem eram os dois genéticos e sistemas, o LPS, que eram os ambientes responsáveis por gerenciar esse conteúdo educacional. Então, esses ambientes passaram a adotar esses ferramentos do M2.0, e um dos primeiros a fazer isso foi o NURO, que possuía duas notárias. A primeira, até que ele não tinha nenhum custo para ser instalado, vindo a atenção, e o segundo, que era o Consource. Ou seja, qualquer pessoa podia contribuir com alguma ferramenta para que pudesse ser utilizada a vender, seja por simples customização ou por necessidade mesmo. Dessas ferramentas, então, participativas, que já estavam presentes no e-learning, podemos encontrar o I, que é utilizado para definição de palavras, de forma formulativa, o blog, onde qualquer pessoa podia disponibilizar a informação e permitir que ali houvesse a discussão entre os participantes, e o fórum, utilizado para discussão sobre temas em que todos tinham o mesmo interesse. Todas essas ferramentas aqui tinham um único objetivo, que era a construção do conhecimento que aconteceria de forma participativa para os estudantes. E dessas ferramentas, então, que estavam disponíveis, uma delas é o Customer Review, que estava disponível para o comércio electrônico. Ela foi criada pela Ergo e se tornou uma das ferramentas mais utilizadas pelos usuários. de uma das ferramentas, ela tinha um espaço onde os usuários podiam trocar informações e avaliar produtos em uma escala de 1 a 5 estrelas. Então, eu pensava que com essa base de ferramentas, de alguma forma, poderia melhorar e incentivar a participação com o objetivo dos estudantes. Porém, essa ferramenta era preciso tomar não estudar os usuários. Por quê? Primeiro, com a competição, para não gerar competição entre os usuários, e também para não gerar essa manipulação dos resultados, e também para não despertar o desinteresse daqueles usuários que, de alguma forma, não conseguiriam ter a sua avaliação bem posicionada, bem ampliada. Entendendo, então, como a evolução da Ergo e a evolução do Ergo, e isso a gente conseguiu cumprir os três primeiros objetivos específicos nesse falado. E como a gente fez isso? Por meio de analisando a literatura, utilizando a base do Google Store. De agosto, em outros, eles avaliaram 29 revisões sistemáticas. Eles identificavam que o Google Store foi capaz de encontrar todos os documentos que foram utilizados nessas revisões. Por isso, vai aplicando somente para o Google Store. Depois, os outros tipos seguintes seriam o desenvolvimento da WordFab e a utilização dele. Então, depois de desenvolvimento, nós utilizamos uma oportunidade de aprovação da WordFab que contava com 23 estudantes. Eles tiveram a oportunidade de utilizar essa ferramenta em três formas de distribuição. de uma forma de uma forma que é fácil. Vista pelo estudante. Normalmente, no fórum padrão do Google, aqui ao lado, seria um nome que participou. E isso a gente procurou, a princípio, deixado, e pôr na mão. na descrição. o estudante poderia avaliar a questão que foi contada pelo professor e aqui seria o estudante que está vendo essa tela. Podem ver que ele não pode salvar a avaliar e aqui ele tem a média que recebeu 3.6, escala de 1 a 5 e recebeu uma avaliação de 10 dos colores. Na descrição está aí debaixo. Podem ver que podemos ver a média dos estudantes e aqui a avaliação que esse estudante deu. Então, para esse, para esse, eu acho que a impressão é a resposta dos colegas que eles vão avaliar com um papo de estudantes cada um. Nessa mesma tela agora, essa mesma interface, a gente pode ver a visão do professor. Para ver se é uma forma como o estudante o professor caminha na rola, de edição para avaliar. E aqui as estrelas aparecem em branco porque o professor não avaliou nenhum dos estudantes. mas eles podem ver aqui quem for os estudantes que avaliaram e qual é a visão que eles dão para o estudante. Então, aqui, esse é um recurso que a gente também conseguiu adicionar. Temos aqui todos os palcos que o professor criou, que é por ele. Aqui, esse quadro não tinha usado, né? Então, a opção que o professor tem é de mostrar o nome dos estudantes que foram melhor avaliados. E ele pode escolher a porcentagem do número de respostas que ele quer informar, que vai de 10 a 100%. Se esse 10 for esse 10, os estudantes escolheram o que foi aplicado ali, ele colocasse 10% não teria apenas o formato do primeiro estudante. Além disso, a ferramenta conseguiu se comunicar com o relatório de nota do próprio número. Então, aqui a gente tem o exemplo de três estudantes que participaram dos três fóruns de discussão e a média que cada recebeu. Aqui embaixo a média geral do fórum e aqui na direita a média geral de 12 grandes com a participação deles nos três fóruns. Trouxemos alguns resultados aqui, pedimos para os estudantes se esconderam que estudaram de avaliação que há mesmo. E perguntamos se para eles era fácil fazer o comentário utilizando o férmulo. A maioria respondeu que sim, concorda com essa questão, até porque não há diferença entre o fórum do mundo e o férmulo. Perguntamos para ele também se era fácil avaliar, fazer uma avaliação utilizando o férmulo. Então, a maioria concordou, disse que era pronteiro, não teve a maioria que se era mais avaliar. Perguntamos se ele se criticou na produção dos textos. Olha aí, a primeira questão dele, um grande número, discordou. Isso mostra que o treinamento não foi tão motivador da manitimagem de lá. Em qualquer partida, perguntamos qual foi a percepção dele em relação aos colegas. Se achou que os colegas tinham que ser dedicados mais para trazer os seus textos. Tivemos uma pequena diferença, a maioria novamente do que foi avaliação dos colegas, e uma pequena mudança de quem discordava e passou para acordar, achando que os colegas se dedicavam mais a essa questão. Perguntamos se eles se sentiam motivados em fazer a avaliação dos colegas. Novamente, a maioria mudou e não 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 se comprometia ali. Mas como era fácil fazer, o que era fácil, nós, como o professor atuassem como facilitador no processo de analisar, pedindo para que eles tivessem essa avaliação. Perguntamos também se é interessante para eles encontrar logo que passem no fórum atrapalhadas. As melhores questões, aquelas que estariam melhor carpeadas, já notou. A maioria achou interessante isso aqui e concordou nisso, que poderia futuramente ajudar para a produção do futuro. Perguntamos, então, se mostrar a podômen das letras das estudantes que foram atrapalhadas é uma forma de conhecimento. Nesse caso, a maioria não tivesse o comentário bem avaliado, se o fato de permanecer anônimo ali, caso o estudante não tivesse o comentário que se sentissem seguros com essa questão. A maioria concordou que o nível mais ou menos, acho, perdão, se o nível que tiveram um nível grande aqui, considerado, grande, pela segurança, que discordou dessa questão. Aqui, explica-se o seguinte, quando a gente colocou para os testes da terra-verca, da terra-verca, encontramos uma falha que tinha alterado a imagem do perfil do estudante, apareceu, não o nome dele demonstrava a imagem. Talvez isso aqui tenha afetado esse resultado, e por isso não se sentiam seguros com essa ferramenta. em relação aos pontos positivos que eles destacavam para a ferramenta, nós temos o fato de encontrar a melhor resposta lá do doutor, que eu não precisava ficar vendo todos os comentários que eu estava. A questão do anonimato que eu considerava importante também, tanto para você avaliar os colegas, tanto no caso de ter um comentário mal avaliado, e também eles achavam que foi legal a questão do reconhecimento de quem realmente se dedicou para fazer o documentário incompleto. Aurelio disse que numa ferramenta não tinha pontos negativos, mas uma questão que parece ter encontrado bastante dias, que foi a questão do meu posicionamento dos toques. Para eu explicar melhor, não é essa a imagem aqui. Aqui, quando eu percebo que o professor adicionou todos os toques, eles estomeravam a questão do anonimato, mas a primeira questão que ele colocou foi a questão 2. Foi aqui no sábado, 14 de julho, às 14h58. A questão 1, ele colocou 3, dois minutos depois. Só que isso aqui acontece da seguinte forma. Imagine que um estudante respondesse aqui na questão 7. Colocar essa comentária aqui. Qual a lógica dele, essa questão 6, ela teria que trotou. Agora imagine a confusão de vários estudantes respondendo todos os toques e toda hora que esses toques colhem no lugar. Aqui nesse caso, pelo menos, as questões estavam numeradas. Mas se não tivessem numeradas, por causa de duas questões somente o enunciado da questão, de alguma forma eles não saberiam mais o que eles tinham escondido e o que não tinham escondido. Aqui é uma questão que a gente vai tratar para provar as estruturas. Porque como a gente usou a base do próprio fórum do mundo, do mundo no qual o mundo acontece da mesma forma. Então vai ser o aspecto somente do férrum no momento. Concluindo, então, o que a gente contou? Apesar de ter tido uma evolução no Enderling, a ênfase continuou ainda na reprodução dos materiais, do meio físico para o meio digital. E viu-se pouca ênfase à interatividade dos estudantes. Percebemos também que as ferramentas do comércio eletrônico podem ser utilizadas para criar uma organização mais dinâmica e envolvente. Vimos também que o papel do professor, não sendo mais aquela figura central e central, mas como facilitador, ainda é muito importante porque nesse caso ele foi motivador dos estudantes para que eles pudessem avaliar os colegas. Vimos também que só o fato de ele o palco do seu review no Enderling, não deixou os estudantes motivados, eles não ficavam tanto deses máximos no operamento. a limitação desse trabalho foi por conta mesmo, por um pequeno número de usuários que utilizavam ferramentas e por poucas vezes isso aconteceu também pela dificuldade que a gente teve na mudança de imersão do muro, por isso não conseguimos utilizar mais vezes porque a intenção é utilizar em jogo ou em curso. pode ter que contribuir com uma ferramenta da Web3x0 que poderá ser utilizada por toda a comunidade mundial que utiliza o muro. Então, como está com o trabalho de tutelos aí? A gente teve dificuldade pelos nossos técnicos da motivação, a gente pretende avaliar se de alguma forma a limitação pode melhorar essa questão da motivação dos estudantes em avaliar e em se envolver nas instruções e também verificar se um afirmamento de avaliação binária já que não acontece em outros fóruns e o Netflix possa utilizar isso, ela pode trazer resultados melhores do que a avaliação de escadas cinco estrelas. Bom, então é isso. Muito obrigado. considerações se você quiser agora colocar animada para que você possa aqui posicionar lá pelo doido da forma doido 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 Rodrigo está lá atrás não estou conseguindo enxergar lá eu achei que era o Rodrigo Freitas não é o Pedro legal Pedro tudo bem mas agora já sei qual Pedro que é também já percebi então acho que começamos com o professor Paulo que é o membro mais externo dessa banca emitindo então o seu parecer vamos ver se a gente consegue fazer com que o telefone capte a sua fala eu fiquei mais longe porque o ar condicionado estava se manchando meu peiteado então acabei indo para o outro lado então vamos Alexandre Paulo obrigado pela oportunidade de participar dessa banca é sempre é sempre um aprendizado para a gente as vezes o pessoal fala que vai para a banca vai para um massacre vai jogar pedra a gente procura embrulgar as pedras numa espuminha assim para não ser muito muito violenta mas o propósito realmente é de contribuir você fez um belo trabalho eu tenho um objetivo eu tenho um resultado prático que me parece bem relevante na época a gente não usa muito usa Blackboard mas eu vou lá uma outra descrição eles usam um módulo lá então até comentei com você que funcionando a gente pode até fazer um outro teste lá bom eu vou passar alguns pontos que eu anotei para o trabalho entregar com todos os rabiscos aqui e vou começar rapidamente com o teu resumo o que eu entendo como como uma coisa bacana no resumo o resumo tem que ser um chamariz para o teu trabalho a pessoa vai ler o resumo vai ler o abstract e vai opa tem que sentir vontade de ler o restante o que eu percebi no teu resumo tem muito contexto e você não fala não fala quase nada sobre o plugin sobre o que eu entendo tem que ter talvez tem que ter um destaque no teu resumo um pouco menos de contexto se fala bastante ele vai em 2.0 e learn deixa de uma frase só e fala um pouquinho sobre o que é o objetivo a justificativa você até coloca um pouquinho na metodologia também e talvez você possa dar mais um gostinho do que é o resultado de que a ferramenta foi desenvolvida ele tem uma primeira versão então transformaria esse resumo um pouco mais em chamariz e menos em contexto olhando os teus objetivos eu tenho uma chatice em relação aos objetivos e esse objetivo a ideia é que cada objetivo tem algum verbo de ação nos teus objetivos tem coleções de verbos de ação então o objetivo é pesquisa é avaliar a frequência a eficácia de anução de intervista e estímulo na inteligência coletiva para elevar o livro para um outro verbo de ação a interação é tentar utilizar ferramentas então tentar colocar esses outros verbos que eles estão em um verbo de ação colocar no infinitivo fez alguma sugestão demorando que você tem um verbo de ação em cada objetivo e mesma coisa nos teus objetivos específicos tem um objetivo ali específico com três verbo de ação também então eu acho que esse é um cuidado interessante para você arredondar e claro dedicar no teu orientador o senhor Alexandre se ele concorda com isso também e ajeitar isso na versão final do teu trabalho ali onde se fala a página 16 nos procedimentos retodológicos a primeira fase ela fica meio sem fim ali então se fala ali para atender os primeiros três justificos específicos do trabalho que consistiam em ABC bom eu vou terminar para lá eu entendi que a segunda fase seria com continuidade dessa primeira porque uma observação observacional para revisar se é se é isso mesmo ou tentar completar o que faltou nesse primeiro parágrafo dos procedimentos retodológicos tem algumas questões em relação às siglas que você coloca lá o mostário na lista de siglas então tem o RSL que não aparece lá e depois se chama de RLS então o bloco que é RSL ou RLS deve ser uma ditação ali mas só esclarecer e colocar isso na tua lista de siglas na página 21 você colocou quadro ali de diferenças entre o R1.0 e R2.0 eu tenho uma notação bem também para conseguir ser relevante e complementar na página 40 você coloca um quadro esse quadro é um quadro síntese das ferramentas da web 4.0 esse que foi você que organizou você que montou você então explore e valorize ali bota lá que é o autor que realizou isso achei muito bacana esse apanhado que você fez com as principais ferramentas e serviços da web 2.0 bem bacana você valorizar isso na página 50 você tem o gráfico aqui da relação entre avaliações úteis e intervenções eu deixaria esse gráfico com um cara de um diagrama de dispersão eu tiraria essas linhas você não não tem a noção de continuidade não precisa da noção de continuidade entre esses elementos então eu deixaria só o gráfico de pontos e os pontos com um formato ou com um cor diferente para demonstrar o que é intervenção favorável o que é desfavorável e o que é avaliação contínua e daí talvez você consiga enxergar melhor o que é ter uma noção melhor e o que é o comportamento que é você jogou os dados da tabela 2 naquele gráfico eu sou suspeito de gostar de gráfico sou da área de estatística então eu ficava ficando viciado em alguns e buscar alguma representação que melhor represente sei lá de repente até pela quantidade de sim ou de não de utilidade o botãozinho ali a bolinha pode ser maior a bolinha menor ��니다 para pensar em algumas formas de deixar o gráfico mais chamativo ali e representar mais claramente o que você pretende ali No primeiro momento, eu imaginei que o Amazon seria uma ferramenta que você poderia habilitar em qualquer outro tipo de ferramenta, fora de notícias, fora de discussão. Eu tinha entendido que o Amazon poderia ser implementado em qualquer um deles, mas não. Na apresentação eu vi que o Amazon é um fórum específico. Eu tenho uma estrutura toda de fórum, mas você tem que habilitar, ou fala o Amazon para a estrutura de fórum. Isso aí é só um recurso. É um recurso do mundo. Não, é uma funcionalidade, é mais um recurso que já existe. Entendi. Ok. Bom, precisando dizer que eu gostei da ferramenta, a gente usa isso no Blackboard, tem que ter uma sensibilização dos usuários para que a gente tenha essa ferramenta bem utilizada. Você falou ali do desafio de reescrever os códigos, porque teve uma mudança de inversão. E você destacou bem a análise que fez dos questionários, das respostas aos questionários. que a gente tem que ter um comentário. Então, eu achei bem bacana e até gostei das respostas dos alunos. Então, a opinião dos estudantes quanto à facilidade de comentário. Bem legal. Facilidade de avaliar. É mais fácil avaliar do comentário, claro. para meter o vídeo no comentário do outro. É bem mais fácil do que você se dar o trabalho de escrever o comentário. A classificação em estrelas, bem legal ali. E aí, eu confesso que, em boca aberta, tem mais bacana. Fiz até umas carentas ali que não se assustem no trabalho. Eu pedi os estudantes para a sua dedicação das intervenções. Mas, os alunos reconhecem que não se dedicaram muito, né? É... Mas o que... A sinceridade ou o fato? A sinceridade, né? A sinceridade. É... No ambiente, né? Em que as pessoas escrevem os comentários, que escrevem as críticas, é... 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 Assim... Acho que o ingênuo de maioria dela é minimamente esperado que... Assim, tá? Se vocês vejam a crítica da mesma forma, né? Mas aí não é isso que acontece, né? Eles só... Eles querem avaliar, mas na hora de serem avaliados... Opa! Não estão muito afim de serem avaliados. Ou, se forem avaliados, dá a impressão de que vão ignorar aquela avaliação. Especialmente se ela for... Se ela for negativa, né? Parece que o Thiago tá conseguindo entrar lá. Ah, é? Opa! Se tiver, faça um... Imita um sinal de fumaça. Opa! Ah, legal! Tô aqui! Perfeito! Nós achamos que alguém tinha roubado o teu celular aí no... No Rio de Janeiro. Ah! Mas, enfim... Só pra te posicionar, nós... O... O Paulo já fez a apresentação... A apresentação dele, agora o professor... Paulo, da PUP, tá fazendo os comentários dele. Dei passão pra Rita e pra você na sequência. Beleza? Obrigado! Bom, e aí eu perguntei, né? Eles querem avaliar, mas pouco se importam com a avaliação que vão receber, né? É... A motivação de ter o nome revelado em função do seu bom desempenho... Puts, foi quase amarelo, né? Foi... Fiz uma caretinha triste aqui, né? Ó... Vamos lá, lá, lá... O que é é bater, mas não quer dar a cara a tapa, né? Bom... É... É... O que mais aqui? Eu acho que podemos encaminhar aqui para as conclusões. Aliás, antes das conclusões eu fiz aqui algumas... Alguma coisa talvez se possa incluir nas suas ideias para trabalhos futuros aí. Eu coloquei aqui, buscar... Buscar correlação com algumas outras variáveis, desde que seja possível na coleta de dados. Se a gente conseguisse ter as respostas dos alunos, mas ter algumas informações socioeducacionais dele, tentar buscar correlações entre o padrão de comportamento deles nas respostas e a nota que eles têm e o coeficiente de vendimento. Quando eu estudei, ele tinha o coeficiente de vendimento. Não sei se eu tinha o mesmo nome... É... Na... Na... Na gravação. Depois eu... Eu acabei de descobrir, fui na esquentaria, acabei de descobrir que meu código mudou. Fiquei... Fiquei, assim, muito triste. Eu tinha decorado meu código, não dava meu código. É... Tudo bem que era até 84, né? Então... Eu entendo que tenha sido necessário mudar. Mas... O meu conhecimento de vendimento continua. Se ele conseguisse tentar correlacionar o... O padrão de comportamento dele nas respostas e na percepção da importância das respostas. Com a frequência que o aluno tem. Com o conhecimento de vendimento que o aluno tem. Com uma história educacional, se ele vem mais do público, dentro de lá. É... Eu acho que ele chegava conseguindo fazer descobertas interessantes aí. É... De que, eventualmente, o padrão de comportamento dele pode ser influenciado por uma outra característica. É... Mas é isso aí, de repente, você pode deixar o teu doutorado aí, né? É... Em relação às conclusões e recomendações, é... Com a... A implantação, a ferramenta, com os testes que foram feitos. É... Mas eu senti falta nas conclusões de uma coisa que você comentou na apresentação. Então, na apresentação, você evidenciou, olha, os três primeiros objetivos específicos foram atingidos nessa parte aqui. E eu senti falta disso nas tuas conclusões, nas tuas considerações finais. Então, a sugestão que eu falei, até contei que os objetivos foram todos atingidos, como eles foram atingidos e quais as evidências. É... Eu... Eu... Sugeriria que você explorasse esses... Esses teus seis objetivos específicos, é... E, como consta no item tal do... 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 Do trabalho, né? Nas... Nas análises de dados, etc. Então, é... Mostrar as conclusões que você atingiu aqueles objetivos que você... É... Se comprometeu e que isso te ajudou a atingir efetivamente um objetivo geral, eu acho que vai... Vai valorizá-lo do trabalho. Eu acho que era isso, mais uma vez. Obrigado aos colegas, é... E... Ao Alexandre, pelo... Pelo convite aí, parabéns, por... Obrigado, Paulo, pelo teu trabalho e aí quero, o meu convite aí é a gente tentar colocar isso como testa numa instituição, uma universidade no Uruguai aí no Meio de Janeiro. Obrigado, Tãoquinho. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Paulo. Não, só agradecendo pela contribuição, acho que a gente vai tentar fazer, pelo menos todos aí, para realmente melhorar o trabalho. Obrigado, Tãoquinho, obrigado, Paulo, pela apresentação e pelas situações. Eu queria saber do Tiago, Tiago, você acha que está em uma condição mais estável agora para a participação da banca? Posso pedir para a Rita falar antes ou você prefere falar com medo de cair novamente? É, parece que a conexão está estável aqui. Então vamos fazer o seu... Podemos então adiantar e ouvir você antes, uma vez que se de repente der algum problema, a gente com a Rita lá parece que está mais tranquilo. É, assim, só para explicar o meu atraso, né, eu até mandei um screenshot para vocês aí, no meu calendário estava 16 horas, então eu cheguei, achei que eu ia atrasar 10 minutos, na verdade era 5 horas, então. Não sei o que aconteceu, talvez foi por causa do fuso horário que eu estava antes e ficou errado no meu calendário, né, então peço desculpas aí pelo atraso, vim tranquilo, assim, achando que ainda tinha 10 minutos de folga, né, levei um susto aqui. Se não for problema para a Rita começar, porque aí é só para eu me organizar nas notas aqui, se não for problema para ela, eu prefiro, né, porque eu peguei, fui pego desprevenido aqui. Não, jogamos a bomba na mão dela, vai lá Rita. Toca daí. Tá bom. Então, quer que eu chegue mais perto, Alexandre, tá bom? Tudo bem, deixa o Tiago ver o que eu acho que tá bom. Eu chego mais certinho, então. Eu imaginei, Tiago, pelo horário que eu tô doido, eu quero ter certeza que ele achava que era 6 horas. É, enfim, meu voo atrasou, eu tô errado hoje, era para a gente ter chegado aqui 2 horas da tarde. Então, é, enfim, eu tô dando muito azar aí com esses voos ultimamente. Mas não pertenço nada para ter, né? É. Mas beleza. Beleza, então. Agradeço também, então, Paulo, pela oportunidade de participar da banca de novo, né? Eu vou pegar um grancho de comentários gerais do professor Paulo. Então, eu também, quando cheguei na visão das ações, eu só botava a carinha triste, assim. Eu disse, parece que não é realmente só a impressão da gente de que tá muito difícil motivar os alunos, né? Isso. Tá, realmente não tem o que faça, né? Parece que, então, essa dissertação do Paulo nos ajudou a ver isso, né? Infelizmente, às vezes a gente teve a impressão que um trabalho como esse comprova, né? Infelizmente. Mas, mas... Mas não fica assim tão para baixo. Isso aí apareceu nesse resultado, mas eu não enxergo isso em sala de aula. Então, acho que não tá assim tão crítico. Eu enxergo. Eu enxergo. É, eu acho que... Mas, enfim, eu falo parabéns. No final, correu, correu, conseguiu fazer funcionar, conseguiu fazer coleta, né? Agora, como não faz muito tempo que a gente fez o seu seminário, a qualificação, né? Então, eu tenho que resquinha algumas coisas que eu tinha de falar na época e que algumas eu vou corroborar aqui e outras eu vou retirar, né? Por dizer que não, deu certo, melhorou isso aí, né? A primeira coisa que eu já vou te dizer é, do mesmo jeito que eu falei para o Valmir, disponibilizar isso de alguma maneira, a parte do software, né? Se tu puder, de alguma maneira, liberar isso para quem em toda universidade tenha muda ou botar, não sei se no kit ou alguma coisa assim, eu acho que valorizaria muito o teu trabalho. Não sei a complicação de fazer isso, porque é um plugin, então talvez vai ter um trabalho de explicar como instalar, limitações das versões e tudo mais, mas eu acho que vale bastante a pena. Isso cabe de uma vez, pelo menos, né, Rita? Dá para fazer. É, isso dá para fazer. Eu vou comentar algumas coisas diferentes do professor Paulo, né? Por exemplo, a gente brigou lá na tua qualificação sobre geração de conhecimento e geração de informação, né? Eu percebi em alguns momentos que tu mudou, eu comecei a ler, eu ó, mudou para gestão da informação, só que aí depois se esqueceu e continuou falando disso, não conhecimento. Eu não acho que o teu trabalho proporciona geração de conhecimento, né? Mas isso tu deve ter conversado com o Alexandre, tu deve ter chegado a alguma conclusão e ok, né? Mas, então, faz uma revisão do efeito que vai adotar um ou outro, né? Porque, por isso, busca se verificar se é possível melhorar o desenvolvimento das pessoas e geração de informação no elame. Aí você é caindo de feliz. Logo abaixo do objetivo da pesquisa e geração de conhecimento, né? Mas, enfim, é só para mostrar a minha coerência com o que eu já tinha percebido. Porque eu acho que as estrelas e o fato das avaliações, elas estão mais inscritos dos alunos a aprenderem ou a criar alguma coisa lá, né? Na cabeça deles, com vários que sabem. Mas, de fato, aquilo ali para mim não é conhecimento. Já passou, já retornou para um nível de informação. Então, realmente, a gente está gerando, sim, informação muito valiosa. Que é um comentário, né? Mas, talvez... Deixa eu só entrar nesse debate, não. Você quer? Até mais fácil a gente... Está querendo dar uma coisa? Não, não, mas só para a gente, inclusive, para a gente tentar definir para frente o que nós vamos entender e se nós, de fato, temos que ficar pensando em forma. Mas, eu tenho para você que nós estamos olhando duas coisas aí, Rita. Você veja, eu acho que realmente a estrelinha, uma estrelinha é uma informação. Mas, aquele conhecimento que é gerado... Ou, aquele... Estou chamando de conhecimento. O que é gerado pelos alunos em conjunto, de repente, colocar até mais para cima algo que foi mais validado pelo grupo, mais para baixo, algo que foi menos validado. Eu não sei se aí nós estamos falando de conhecimento. Eu concordo com você que a gente tem que ver o que ele está chamando de informação e o que ele está chamando de conhecimento e ver se não está fazendo as palavras sempre como sinônimo, né? E eu não teria nenhum motivo para discordar de você que estrelinhas são, quando muita informação, e mesmo a contabilização entre estrelinhas, média de estrelinhas, o que quer que seja, continua sendo só informação, tá? Mas eu acho que tem conhecimento acontecendo também quando um grupo de pessoas, mesmo que atuando individualmente, né? Acaba... Então, é essa questão aí que... Eu não lembro mais onde estava a nossa discussão, mas eu acho que tem as... É possível que existam as duas coisas ali, sabe? É só a questão... Mas eu concordo com você que não dá para usar como sinônimo de forma alguma, né? E aí a gente confunde as bases do que a gente quer discutir aqui, né? Mas desculpa, só para depois ver se na tua percepção, aí se você nota que o que está sendo chamado de conhecimento é a questão de contabilização de estrelinhas ou se é algo diferente disso. A contabilização de estrelinhas, eu acho que é consenso, né? De que isso está gerando dados para os estudantes, né? Contabilizar em alguma coisa. Quando eu digo informação e conhecimento, eu estou diferenciando justamente nas avaliações, nos comentários que os alunos dão. Quando eu avalio... Por exemplo, neste momento eu estou fazendo aqui um comentário, uma avaliação para o Paulo. Digamos que isso aqui tivesse sido escrito. Escrito verbalmente, para mim eu não estou gerando conhecimento, eu continuo com informação. Então, mas justamente o que o Paulo refletir, resolver mudar, fazer alguma coisa assim na vida dele, ou depois aprendendo em outros ambientes, aí eu acredito que é geração de conhecimento. E é aí que nós estamos querendo chegar com a questão da ferramenta, gerando muito mais interação, e muito mais interação no sentido de se construir alguma coisa coletivamente. Mas, nesse sentido, sabe? Então, eu acho que nós não estamos brigando com a nossa tecnologia, embora pode ser que ela esteja sendo aplicada de uma forma frouxa aí na dissertação. E, Paulo, nesse sentido, vamos dar uma... De novo, vamos olhar lá, né? Eu acho que é importante, né? Principalmente a gente tem que ter um olhar cuidadoso, como é que nós estamos. Né? Tá. Daí, como olhando os objetivos específicos, Paulo, tem um objetivo que, aí eu vou destacar ele, que é o último, que fala... Concluir sobre a efetividade do uso do artefato de fomento à inteligência coletiva no processo ensino-aprendizagem. Pra mim, eu concluí isso, eu teria que medir se, a partir do uso dessa ferramenta, o aluno aprendeu mais ou aprendeu menos. Que tu não faz isso aqui, né? Então, eu até coloquei aqui, ó. Reflete porque talvez tu queira concluir sobre o impacto, né? No processo. Agora, a eficácia, eu acho que tu tá forçando a barra, porque tu não fez uma prova sobre um conteúdo, né? Seria bem difícil medir isso, né? Fazer uma prova sem o uso desse mecanismo, que eles estudaram de maneira individual, e aí vem o que eles aprenderam. Aí, o último mecanismo, agora ela varia de novo. Aí, eu acho que tu poderia estar chegando perto desse objetivo. Então, até pegando... Um experimento, né? Exato. É o controle. Exato. Através de um experimento. Os teus experimentos, eles fazem outra coisa, na minha opinião, né? Então, talvez tu esteja te comprometendo com coisa que tu não quer te comprometer aqui. Então, cuidado com o uso da salária. E eu acho ótimo aquilo que o professor Paulo falou, de buscar, no final do trabalho, ó, concluir. Porque foi exatamente o que eu fiz. Agora, eu vou lá, vamos ver. Será que tu fez os objetivos mesmo? Né? E aí, nesse exercício, daqui eu pensei, hum, eu acho que não. Né? E não há problema nisso, só. Tem que refinar, talvez, pra tu não te comprometer com coisa que tu não fez. E não tem problema não te ver, fez outra coisa. Tá? Ou ajustar o objetivo específico, ou diz que não conseguiu atingir lá na frente. Com isso, como é? Não é fácil ajustar o objetivo específico, né? Faz o tempo, a ideia reversa. É, é. Daí o nome do texto, algumas coisinhas que a gente acaba falando informalmente, mas se não deixar escrito na descrição, fica meio informal demais, né? Por exemplo, Customer Review, uma funcionalidade da Web 2.7 que pode ser levada para o Ilami. Eu coloquei aqui incorporada ao Ilami, talvez seja uma coisa mais, é, vamos dizer assim, mestre de dizer. Eu acho que é uma coisa mais. Então, aqui, algumas coisas de frases, né? Que o professor já falou assim. Bom, aí eu vou direto para o professor Artefato, né? Essa parte dos exemplos, eu também já tinha meio que falado lá no teu seminário, que, para mim, continuou não fluindo os exemplos de obra, assim, eu até sugeri aqui para você fazer uso de cenários. Isso é bem didático, assim. O aluno, o professor Rita, deu uma aula sobre inteligência coletiva. O aluno Paulo Pedro, o Alexandre, estava participando. O aluno Paulo, ele quis, sabe, faz uma historinha. Tipo, não sei se cru para essa atenção, talvez, para as publicações ali. Faz uma historinha e aí, ó, isso aconteceu, dá para ver na figura, tá. E não utilizar apenas as figuras, porque continua, para mim, não estão ficando claro quem comentou, quem avaliou quem, quem está aparecendo para quem. Para mim, ainda, o uso dos exemplos não está bem como eu esperaria, né? O objetivo de lá. Isso. Exato. Tipo, faz o cenário, ajuda a pessoa compreender, porque usando aquilo ali, até significa demais. Fica parecendo, ah, tá, é só isso. Ah, é só a chateirinha. E a gente sabe que não é só isso, né? Tem todo o que acontece, né? Tá. Daí, chegando no levantamento de requisitos, muito bem, você fez os casos de uso. Não é, Alexandre? Ele fez o caso de uso, maravilhoso, agora estão certos. E ele fez a descrição dos casos de uso que eu achei lindo, maravilhoso. Porém, ele voltou lá novamente e esqueceu de mencionar muito o texto. Olha, os casos de uso foram, né, fez e pode acessar o novo texto. Trazei ele para cá. Antes foi comprar, né? Ele estava aqui, mas estava todo problemático. Eu acho importante essa parte da formalização do software, né? Mas esqueceu de mencionar que eles foram feitos e que alguma coisa pode ser acessada lá no fim, né? Mas como não pode ser tudo flores, eu queria entrar nos requisitos funcionais e perguntar sobre o primeiro e o segundo. Porque olha só, requisitos funcionais é para o plugin, plugin, certo? Beleza. Aí o requisito, o sistema deve ter dois tipos de usuário, professor e estudante. E o segundo, o sistema permite que o professor adicione o plugin. Então, você quer adicionar o plugin ao plugin? Porque parece que esses dois são requisitos do mundo e não do plugin. E aí eu pergunto, não são requisitos funcionais do plugin? Então, esses dois, eles não estariam, né? O que pode acontecer são exigências para esses requisitos do plugin funcionar. Que eles têm que ser instalado no Moodle, tem que ter os dois tipos de usuário e ser possível instalar o plugin. Mas ficou uma coisa recursiva ali. Tipo, o plugin, tem que possibilitar o plugin, mas eu estou falando do plugin. E aí ficou, então esses dois aqui eu tiraria. Resumindo. Algumas, o uso o I.U., que eu imagino que seja interface do usuário, só que tem que definir essa sigla, tá? Ela não foi definida. E, por fim, quando tu falou sobre o análise dos questionários, mas tu não especificou de ponto que era uma turma de um combo suxis, tanto usar algo, tipo, delimitar melhor esses perfis do teu trabalho, né, porque ficou bem aberto, assim, a parte de uma taxa de estudantes do sexo feminino é compatível com o curso. Tu não tinha nem dito ainda que curso era, né, de idade, de computação, mas eu disse, cadê o curso? Tu não tinha falado, só tinha falado da UTF-PR. Então, falar de que curso tu fez, né, e tudo mais. Daí, aí, eu lume o teu texto, em alguns momentos, tu usa um verbo, um tempo verbal, e dá a intenção que não fez as coisas, do tipo, aqui seria interessante fazer tal coisa. Eu falo assim, não fez? A tentativa de fazer tal coisa, eu digo, mas tu não fez? Cuidado com o teu tipo de texto, que parece que não temos coenos, mas, tipo, eu entendi que tu quis expressar a sua ideia, e depois, não, isso é novo, sabe, Deus é, mas cuidado com o teu relação a isso, né. Aí, triste, né, aqui na parte dos gráficos, eu só vi, triste, triste, que coisa estranha, né, e aí, a partir desse momento, não tem momento, isso aqui não é temporal, né, e foi muito interessante essa parte de ouvir os alunos, né, apesar dos resultados não serem exatamente o que a gente espera, né, apesar dos pessimistas esperariam, o Alexandre não esperaria, eu não achei tão caótico assim, achei aqui, eu não sei, olha, eu não sei, que é uma sala de aula que é uma coisa medieval, né, mas, enfim. É, é, muito complexa, e, assim, claro, aquele fácil, é complicado, porque a percepção de fácil entre os alunos pode ser bem cariável, né, então, em algum momento, tu usa fácil, em outros, no outro período, tu usa simples, né, então, tipo, tá vendo, tu mesmo já tá alterando o teu vocabulário, talvez, numa nova avaliação, é, cuidar mais dessa coisa de fácil, né, e talvez o neutro seja, não sei opinar, né, e não do tipo, não, não vi, não consigo dizer nem que sim, não, mas, talvez, colocado, não sei opinar, não consigo perceber, ajude melhor, né, a entender essas coisas. Como é que a gente, pode alterar, como uma pênis, ou? Aqui, não, agora, porque tu já aplicou, né, mas, eu digo, se tu for aplicar, ainda mais com o professor, que vai avaliar, é, cuidar bem o que tu tá avaliando, né, porque tu foi bem por o lado da ultimação, do engajamento, né, tá vendo como não tem nada a ver com a eficácia de nada, de processo, porventagem, isso não, né, foi mais em, na interatividade, será que isso ficou mais interativo? Ficou. Será que isso ficou, essa interatividade me agradou enquanto motivação? É outra coisa, né, então, começar, de repente, dar lugares diferentes pra isso. Eles concordarem, então, com esse que ficou interativo, é uma coisa, agora, isso bastou para a minha motivação, é outra coisa, né, é, com a falta que o professor fala, também fica essa impressão, assim, talvez essa coisa de avaliação, seja, tipo, ah, o colega está me avaliando, será que isso não pode também ter gerado um, não sei, não quer saber, talvez um outro vocabulário de colaboração, sei lá, pensar algumas coisas que talvez estejam obscuras aí dentro e a gente não esteja percebendo, tá, mas, no final, parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade de poder contribuir. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Alexandre. e depois que a gente já tinha aplicado, eu pensei assim, poxa, por que que eu não perguntei quando o estudante, né, para ser uma utilização ou outra, para ser alguma forma de ir a comentária para o seu colega? É, obrigado. Poxa, por que eu não fiz isso, né, eu vou com a beleza. Pô, aquilo que foi obrigado, a ver por que ele precisava avaliar o colega, ele não ia avaliar, simplesmente, colocar o sistema para qualquer um. eu sou ministro, daí a questão da historinha ali, né, eu tentei melhorar com a sugestão de a qualificação, mas ainda ficou apeio, eu não ia te ajudar. A questão de te dando lá, eu vou pesquisar, porque eu não sei se é comum fazer isso com o público do mundo, se o mundo tem um repositório já lá, que a gente vai se comunicar, né, e essa questão da geração do conhecimento aí, eu discuti com o Alexandre, a gente entendia da seguinte forma, assim, mais aquela questão dos estudos futuros, a partir do momento que ele estava ali, ele pensava, bom, escrevi isso aqui, mas o colega, o cara que foi bem avaliado aqui, ele respondeu isso aqui, ficou diferente de mim e ficou legal, foi mais essa questão, assim, da geração do conhecimento, ele foi um sentido exato ali, para ele mesmo, para ele precisar se utilizar para os passos estudos. E eu concordo. Você é um investigador da geração do conhecimento. É, então, aí eu concordo com a possibilidade, como o Alexandre já falou, o problema é encarar, e parece, é isso que é escrita da FV, que o próprio cúmulo de comentários e avaliações é o conhecimento. Aí, isso que ele ama, sabe, mas, de fato, isso acontece, o fato de eu ter acesso a mais informação, ranqueado, qualificado ou não, isso me possibilita. Mas, você não tem como garantir isso na tua dissertação. Você tem como garantir a direção de informação, e aí você não te compromete a ficar dizendo, né, agora, como estímulo lá, como possibilitador, como, sei lá, alguma palavra aí, aí eu concordo. É isso aí, Alexandre. Obrigado. Obrigado. Vamos agora, aí, o senhor Tiago, então, o senhor Tiago, ainda está na escuta, consegue resolver. Olá, vou aqui, assim, ligação está 100%, mas, deu para escutar 95%, o que a Rita falou. É, obrigado, Alexandre, Paulo também, né, pelo convite. É, o terceiro, o terceiro seminário do Paulo, perdi a conta, que a gente já participou. Dois seminários e a defesa. Três seminários, né, Paulo, jornada, né? É, muito bom chegar, né, na última etapa aqui, né, fico feliz que você, é, atingiu aqui um grau de mestre agora, né, é bacana de participar de vários, vários seminários, é ver evolução, né? O Paulo andou dando um susto, não deu, Tiago, em algum momento? Deu um susto bem grande, viu, Paulo? A gente estava preocupado com o seu caso aqui, mas é legal que, é, ver que você deu a volta por cima, né? Então, fico feliz, tá? Então, eu já começo parabenizando, tá, você, por isso, eu sei que não é fácil, né, é, mas eu tenho uns comentários também aqui para você, tá? É, depois eu te mando tudo, né, lógico, assim, questão de texto, então, como sempre, eu não foco muito aqui, né, para não, eu acho que não vale muito a pena, qualquer adulto que você tivesse pode me procurar, né, depois. Então, assim, é, direto eu já fui, em algumas partes que eu achei crítico no último seminário, que não foi muito distante, né, então, por exemplo, naquela questão, uma questão que me incomodou muito no seminário, é, o último seminário, foi o, o fato de você relatar um problema de uma maneira bem informal, né, não sei se você lembra desse caso, eu até peguei no seu pé, lendo assim, é, então, eu já fui, já abri a solicitação, já fui ali nessa, nessa parte, eu vi que melhorou bastante, né, agora sim, né, não tem um, parou um chororô, que não fazia sentido no texto formal, né, ficou de uma maneira melhor agora, né, agora me convenceu, né, então assim, isso reflete também outras críticas que eu fiz, né, eu vi que você teve cuidado de responder a maioria, né, uma ou outra eu vi que não respondeu, mas, é, não eram críticas, né, e você deve ter sua razão por, acredito que você conversou com certeza com o Alexandre, né, e vocês devem ter chegado à conclusão que não era, é, interessante alterar, né, mas de qualquer forma não eram críticas, então, por mim tá ok, né, é, assim, o seu trabalho, o que eu vejo que é uma maior contribuição é a parte teórica que você trouxe, né, então assim, o seu trabalho se sustenta bastante por causa disso, né, tem um valor muito grande o levantamento que você fez, né, um ponto que ainda que eu acho que poderia melhorar, né, é a avaliação que você fez, é, eu perdi um pouco da fala do professor Paulo ali, não sei se ele também falou isso, a Rita também pincelou isso, né, isso ainda me incomoda, né, fica pouco conclusivo, né, a avaliação que você fez, né, e, aí, essa questão de um objetivo específico ali, eu acho que vocês têm que rever, né, eu acho que eu acredito que é o mesmo que a Rita estava falando, isso também me incomoda, né, é uma coisa assim que não inviabiliza a sua dissertação, né, mas, é, da forma que está fica meio estranho, então é uma questão de ajuste mesmo, né, refrasear ali para refletir melhor o que foi feito, tá, aí assim, coisas que eu acho que poderiam ter sido feitas, né, uma entrevista mais aprofundada, né, com alguns usuários, né, é, o questionário, ele captura parte das opiniões, mas às vezes é complicado só o questionário, né, é, você acha que isso não seria viável? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, eu teria que procurar, né, esses estudantes, até no dia daquela qualificação, eu conversei com um estudante, pelo menos que estava, estava presente, ele relacou, assim, que gostou bastante da ferramenta, e, e sugeriu, assim, algumas questões, assim, que ele teve dificuldade, assim, talvez pudesse ajudar, pelo menos, para refinar o aplicativo, a aplicação. É, porque, então, essa parte, para mim, ficou, é, um pouco prejudicada, né, de avaliação. Então, assim, é, não sei, né, se é viável também, mas qualquer, qualquer evolução que você traz nessa parte, eu acho que ela ainda, é, é o elo mais fraco ali, do que você traz, né, se você conseguir melhorar isso, refinar, de repente, não sei se isso está em andamento ainda, tudo que você conseguir eventualmente trazer nessa parte ali, seria bem-vindo, né, para nesse sentido, eu acho, só para esclarecer o que acabou acontecendo, realmente, na etapa de avaliação, acabou acontecendo muito, já no final do semestre, principalmente, em função daquele problema lá, que o Paulo teve, mudando, de avaliação, de avaliação lá, que um dia realizou o trabalho anterior, ele tem que voltar atrás, e, de fato, sem dúvida, a gente podia ter que fazer uma decisão, mas eu não sei se tem um grupo que dê para fazer nesse momento, porque, não temos mais, sequer acesso aos, aquele grupo de alunos que, eles estejam aqui, talvez, ele possa fazer, já como o Paulo, o professor agora, já disse que ele vai dar um curso lá no Uruguai, em janeiro, usando o Moodle, né, nós já engatilhamos ali, de fazer, né, uma, utilização lá, com esses alunos, já desde o início, sabendo que a coisa está redondinha, funcionando, mas, muito mais pensando em publicação, com o professor, que na dissertação, que, infelizmente, eu acho que aí, nesse aspecto, eu acho que, tem pouco que a gente consiga fazer agora, sem o esforço, um nome que vai muito além, inclusive, o tempo que a gente vai poder conceder ao Paulo, para fazer os alunos, eventuais na dissertação dele, sabe? Entendi. É, então, já que tem, pelo menos, essa oportunidade aí, com o professor, né, é interessante, de qualquer forma, o trabalho não, ainda, pode ser continuado, né, após esse momento. O importante é... nós dentro da UTF, também é mais ou menos tranquilo, né, para você, para a Rita, ele fica, fica o convite ali, para utilizar essa ferramenta também, avaliar, e a gente, quer avançar com ela, não quer fazer isso aí, correr na praia. Então, pegando o gancho, né, isso que eu ia comentar na sequência aqui, se tiver, né, quando tem alguma coisa disponível na web, de convencimento, né, facilita aí outras pessoas instalarem, e é uma base que o Paulo, né, ou quem for continuar esse projeto aí, né, poderia ter, né, outras pessoas, não só ali, interno ali, os conhecidos, né. Talvez eu já pudesse até compartilhar aqui com você, com a Rita, com o Paulo, que está lá no PPG, na PUC, dedos cruzados, dá para conseguir, certo, né, eu esses dias, eu estava participando aqui, do meu projeto, já foi um dos primeiros a dançar, mas, o que eles chamam aqui do Bear Slam, é um slam, é uma apresentação, como se fosse um beat, daquelas empresas, assim, que você vai lá e explica a família, mas o que eles vão funcionar aí, né, em um minuto, e um minuto, para o apresentador, explicar a pesquisa dele, né, e eu trabalhei com o Valmib, no sentido de gerar um vídeo de um minuto, da pesquisa do Valmib, que me pareceu mais, mais palatável, mas eu poderia interessar mais para ele, né, e ele fez um videozinho, e acho que ele podia pensar em fazer, das nossas dissertações, e tudo, fazer com que os alunos gerem um videozinho, que vai se colocar depois, do YouTube, fazendo a propaganda, da sua dissertação, né, quem faz isso, o pessoal do Rio Grande do Sul, que a Unicinos faz isso em 3, então 3 minutos, né, e tem inclusive uma competição, muito bacana, eu até marquei ali, porque acho que é uma coisa, que ele pode pensar em fazer, no Consoc, ou assim, mas você expõe o seu trabalho, em 3 minutos, e aí você dá um prêmio, para quem faz, lembra-se desse, mas é só que elas, a gente usa a banca, até para conversar, e trocar ideia, mas vamos lá, Paulo, devolvendo para você aí, a palavra. Não, ótima ideia, depois a gente conversa melhor, né, Paulo, fica aí também, né, o convite, para você fazer isso, né, não deixa a ideia morrer, né, deu muito trabalho, para fazer ali, tem que tentar promover ali, para aumentar o uso, e uma última questão aqui, Paulo, como que você, trataria, um comportamento malicioso, né, por exemplo, um conjunto de alunos, decide promover uma resposta ali, que é, que não deveria ser promovida, ou algo assim, né, A questão da informação, que ali colocada, e como a Amazon faz, se comprando a informação, nós não fazemos, nos preocupamos mais, naquela parte ali, de evitar a manipulação, dos resultados ali, mais em relação, com a classificação das estrelas, e também, aquela questão, do desinteresse, dos estudantes, e também, de uma forma, de manter, para que eles, não, não, não tivesse o desinteresse, em, em publicar, e também, não, não, não ficar assim, naquela situação ali, de, que poderia expor ele assim, não sendo muito bem avaliado, como é que você faz, para não ter manipulação, das estrelas, isso não tem. Isso, exatamente. Não, 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 essa questão ali, não tem como controlar, inclusive, ele não sabe, de quem que é, a resposta que ele está, votando. Exatamente, esse foi o cuidado, que a gente teve ali, para que ele não saiba, quem é, mas, se ele, ele vai ler, a questão, e, e se ele não, não lê, também, o comentário, que quiser, da, da 5ª para todo mundo, ou não ter como controlar isso? Então, não era para você responder isso, lógico, mas, eu estava pensando sobre isso, é um problema de pesquisa, que acontece em vários sistemas, online, e, nesse caso aqui, como o grupo de pessoas é menor, é mais fácil manipular, enfim, não sei, de repente, colocar uma linha lá, de trabalhos futuros, são limitações, sempre tem, todo trabalho tem, uma boa dissertação, também, expõe, bons desafios, para outras pessoas, trabalharem, fica aí, uma dica, para vocês, uma forma, como talvez, isso, que possa ser tratado, é com aquela lógica, do dilema do prisioneiro, né, olha, faça uma avaliação, e você acredite, que vai ser coerente, com a avaliação, isso, né, o setor avaliação, é muito descrefeito, exatamente, alguma coisa assim, né, você vai se avaliar, ó, 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 ótima ideia, né, e para ver, daria até para testar, né, essa que é a vantagem, de ter um artefato, já, né, uma outra coisa, que acabei esquecendo, de falar, testes ABs, né, seriam bem-vindos aí, para testar alguma coisa, por exemplo, nesse sentido, né, testes ABs, separa grupos, né, eu acho que você pode, colocar esses apontamentos aí, nos trabalhos futuros, ali, da dissertação, né, por exemplo, nesse sentido, né, pode até discutir essa ideia, com o Alexandre Deu, né, em cima desse problema, é uma limitação do trabalho, mas você, pelo menos, é, tem algumas ideias de como, é, outras pessoas poderiam tratar isso aí, né, beleza? Beleza? É, então era isso, gente, eu tinha para falar, agradeço de novo o convite aí, e peço desculpas novamente aí, pelo atraso sem querer. Então, você que é a única que pode dar uma opinião sobre isso? o Paulo, o nosso aluno aqui, não o outro, que eu não poderia estar falando da cabeleira do outro, mas ele está com os cabelos brancos a mais ali, ou é a iluminação da sala, assim, foi esses últimos, há dois meses aí, esse último mês e meio aí, de sentação com o orientador à distância, Ah, eu fiz luzes, eu ouvi a piada, na verdade, aqui que valorizou os brancos que estavam escondidos. Ah, entendi, eu falei, pô, eu pensei assim, puxa a vida, esse orientador que abandona orientando no meio do caminho, assim, vai para o outro lado do mundo, né, de repente eu falei, caramba, será que eu estou contribuindo para aquilo ali? Está com os cabelinhos brancos no pão? Então, na verdade, é só a direção do penteado, tranquilo. Exato. Bom, brincadeiras à parte, eu gostaria de dizer aqui mais uma vez, eu até falei que tem que explicar um pouquinho melhor, né, como eu falei, o Paulo nos deu um susto, eu pensei que é para o Paulo, para o meu próprio inteiro, é que o início do seu trabalho evoluiu num ritmo mais lento do que se conseguir por agora no final, né, então foi muito bacana que essa desgadeada que você deu ao longo aí talvez dos últimos cinco meses, cinco, seis meses, e que permitiu que você pudesse o seu trabalho ainda no tempo regimental, regimentar, sem precisar começar a ficar dando ou tentando, dar um nó em pingo d'água aí para conseguir resolver a tua situação, né. Eu, como orientador aqui, percebo que você, quer dizer, você criou o teu adequado, fez os testes, você criou essas limitações aí de, até de tempo que tivemos para uma parte da análise, não para o tempo para a análise em si, mas para coletar os dados do jeito que gostaríamos, mas eu espero que você continue aí e continue motivado para que a gente na sequência possa continuar trabalhando com o Amazon aí e levar ele a muitos outros usuários do Moodle Brasil. gente, eu precisaria que, talvez seja toda a plateia, eu sei que tem alguém aqui atrás do Paulo, que eu não preciso ver quem é aqui, que de vez em quando tem uma menina aqui, eu preciso que vocês se ausentem da sala um pouquinho para a gente poder deliberar, e na sequência nós já chamamos de volta para dar um livrozinho o Paulo, né, para dar o resultado dessa sua pergunta, tá, Paulo? É a Martiane, Alexandre? É a Martiane? É a Martiane? Ah, agora reconheci a Martiane, mas é que eu estava vendo só um pedacinho, até achei que era a Rafaela, aquela aluna, a Rafaela, talvez colega do Pedro, não mais no final do dia. É, você me deu, eu não vou me dando bem para iniciar. É, mas não é que vai ser que eu esqueci de você, não, tá, Martiane, só que a imagem aqui não está muito boa para mim. Mas então está joia. Então peço a vocês que vocês retirem um pouco para a gente poder fazer essa deliberação. E, na verdade, a Martiane pode ficar se ela quiser, tá, Martiane? Eu estou batendo a união, é, é. Se bem que eu acho que sabe o que, Martiane? Ela aqui não pode ficar. Pensando bem como ex-coordenadora aqui, que vive perguntando para você o que é possível fazer e o que não é, não, a deliberação é só da banca mesmo. Mas que você tenha mais autoridade que a gente sobre o que vai acontecer depois? Ah, eu tenho mais autoridade. Então tá, eu estou... Eu estou ligando com essa mateminha aqui, e, tá, eu estou ligando com essa mateminha aqui. Já começa a...